O que Chet Wharton, Frank Zinn e Sérgio Oliva têm em comum? Bom, eles são alguns dos raros homens que conseguiram vencer Arnold Schwarzenegger, o lendário vencedor do Mr. Olimpia por sete vezes. Quando Oliva derrotou Arnold no Mr. Olimpia de 1969, o único Olimpia que Arnold perdeu, o Carvalho Austrico aprendeu a importância da misca por trás de um competidor. Nos bastidores, Oliva aquecia vestindo um grande casaco de açougueiro, ocultando sua musculatura dos concorrentes. Antes de subir ao palco, The Myth removia o casaco, revelando um tamanho que ninguém poderia igualar. O resultado foi impressionante, e como Arnold escreveu em seu livro Arnold, The Education of a Bodybuilder, esse foi um momento desanimador. Oliva foi um dos maiores fisiculturistas do século XX. Ele elevou as expectativas dos fãs em relação ao fisiculturismo, ajudou a transformar o Mr. Olimpia no maior concurso do esporte, e foi considerado por muitos como o dono do primeiro físico verdadeiramente mítico. Ele era tão imenso, ele era tão incrível, não havia como eu sequer considerar a possibilidade de vencê-lo. Porém, fiquei tão impressionado com a primeira vez que vi Sérgio Oliva, que acredito que me conformei com o segundo lugar antes mesmo de subirmos ao palco. Eu nunca gosto de admitir a derrota, mas achei que Sérgio estava em um nível superior, disse Arnold. Nesse vídeo, vou te contar a fantástica história e jornada de Sérgio Oliva, e um incidente que decretou o final de sua carreira no fisiculturismo. E se você curte conteúdos como esse e quer apoiar o meu trabalho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É de graça e você me ajuda demais. Tamo junto e rumo aos 100 mil inscritos. Oliva não nasceu nos Estados Unidos, embora tenha alcançado fama por lá. Na verdade, nasceu em Cuba, em 1941, e cresceu durante o regime de Fulgêncio Batista. Em 1959, Fidel Castro tornou-se o primeiro ministro de Cuba. Nessa época, Oliva desenvolveu o interesse pela musculação. E digamos que, em um momento de sorte, Oliva foi convidada a se juntar a um clube local de levantamento de peso, quando um praticante o viu relaxando na praia. Mesmo sem treinamento formal, ficou evidente que o futuro Mr. Olímpia possuía uma ótima genética. Treinando na categoria meio pesado, ele já conseguia realizar um levantamento clean and jerk de 300 libras, cerca de 136 quilos, após seis meses na academia. Com o tempo, ele chegou a atingir um total de mil libras, algo em torno de 453 quilos dos levantamentos olímpicos. Sérgio era tão habilidoso que fez parte da equipe cubana de levantamento de peso em 1962, competindo nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe em Kingston, Jamaica, na categoria de 90 quilos. Foi durante esses jogos que a história de Oliva começou a se assemelhar a um filme de Hollywood. Competindo e conquistando uma medalha de prata, ele desertou para os Estados Unidos. De acordo com relatos posteriores, ele escapou de seus ditadores cubanos e correu até o consulado americano, buscando asilo político. A comunidade de imigrantes cubanos nos Estados Unidos cresceu de 79 mil pessoas em 1960 para 439 mil em 70. Assim como muitos de seus compatriotas, Oliva chegou inicialmente em Miami, onde trabalhou brevemente fazendo reparos em televisões e paralelamente continuou no levantamento de peso. Durante esse período, a migração cubana na América assumiu diferentes formas. Alguns imigrantes permaneceram na Flórida, especialmente em Miami, enquanto outros eventualmente se mudaram para outros estados. No caso de Oliva, ele se enquadrou na última categoria. Em 63, ele decidiu se mudar para Chicago, após ser encorajado por amigos próximos. Sérgio encontrou trabalho em uma usina siderúrgica, em Chicago, antes de ingressar na polícia, onde permaneceu por 25 anos. Na cidade, ele se tornou membro do IMCA Duncan, que era um ponto de encontro para fisiculturistas e levantadores de peso. Entre os ex-alunos do local estão Sérgio Oliva, Bob Gadja e brevemente Arnold Schwarzenegger. Os treinos eram lendários, assim como o espírito de camaradagem entre os praticantes. O Duncan era amplamente reconhecido na comunidade de força. Sérgio fez a transição do levantamento de peso para o fisiculturismo. Em 1963, ele participou e venceu seu primeiro concurso de fisiculturismo, o Mr. Chicago Land. No ano seguinte, ele venceu o concurso Mr. Illinois e ficou em sétimo lugar no concurso Mr. America. Vencer o Mr. America era o ápice para os fisiculturistas americanos. Mas como Oliva rapidamente descobriu, o concurso tinha seus problemas. Na busca por encontrar o melhor representante da masculinidade americana, os competidores eram julgados com base em sua forma física, personalidade e habilidades atléticas. Isso causava problemas quando o competidor mais musculoso não vencia o show, devido a sua personalidade ou habilidades atléticas. Foi exatamente isso que aconteceu com Sérgio em 1965, quando ele ganhou o prêmio de mais musculoso, mas ainda assim ficou em segundo lugar. Oliva alegou racismo por parte dos juízes e evidências posteriores em parte apoiaram sua acusação. Um juiz afirmou que Sérgio tinha a melhor forma física da competição, mas se ele fosse cidadão e falasse inglês fluente, provavelmente poderia ter vencido o título de Mr. America. Quando Oliva terminou em segundo lugar no ano seguinte, ele não se conteve. Ele disse aos repórteres, Os caras da AAU que não sabem que a guerra civil acabou, dizem que Gádia é o vencedor, quando todo mundo na sala sabia que era AAU. Felizmente, para Oliva, o concurso Mr. America não era mais o único concurso de fisiculturismo na América naquela época. Em 1965, Ben e Joe Wader fundaram o concurso Mr. Olympia que prometia julgar os competidores apenas com base em sua forma física e nada mais. E foi no Olympia que a reputação de The Myth nasceu. Meses após conquistar o segundo lugar no Mr. America, Oliva decidiu participar e saiu vitorioso do concurso Mr. Mundo, organizado pela IFBB. Sentindo-se confortável com o foco da IFBB no corpo acima de tudo, ele também competiu no Mr. Olympia daquele ano. Infelizmente, para Oliva, o Mr. Olympia de 1966 pertencia a apenas um homem, Larry Scott. Apesar do físico impressionante, ele ainda não possuía a definição muscular que Scott exibia no palco. Larry conquistou seu segundo título de Mr. Olympia. Sérgio terminou em quarto lugar. Determinado, Oliva retornou no ano seguinte, após a aposentadoria de Scott e entrou como favorito incontestável. Aquele ano foi possivelmente o seu melhor. Ele estava maior e mais definido do que seus oponentes. Sérgio foi o único competidor no Olympia de 1968. Embora poucos contestassem seu direito à coroa daquele ano, a vitória ainda deixou a desejar. O mesmo não pode ser dito do ano seguinte. Em 69, Oliva se tornou um dos raros fisiculturistas a humilhar Arnold Schwarzenegger em uma competição. Antes do evento, o mundo do fisiculturismo estava agitado com as notícias de que Arnold, o jovem promissor, poderia derrotar Oliva no Olympia. As expectativas eram de uma batalha acirrada. Porém, o que se viu foi uma vitória unânime. Como eu disse lá na introdução do vídeo, Carvalho Austrico foi totalmente superado em tamanho e classe. Oliva conquistou o título de Mr. Olympia três vezes. E muitos previam que ele venceria vários outros títulos antes de se aposentar. Até 1969, ele estava no auge do esporte. Ele era um indiscutível campeão do Olympia. Enquanto seu oponente mais feroz, Schwarzenegger estava lutando para acompanhar. Em apenas dois anos, as posições de Arnold e Oliva se inverteram completamente. Em 1970, Arnold conquistou o primeiro de seus sete títulos do Olympia. O que para Arnold foi a ascensão, para Oliva foi o começo de sua queda. Revoltado com o segundo lugar, Oliva alegou que os Waders manipularam o concurso a favor de Arnold. Ele declarou posteriormente, foi derrotado pelos juízes e pela organização Joe Wader e FBB, não por Arnold. É difícil dizer se Oliva estava certo ou não. Arnold havia vencido Sérgio em uma competição externa naquele ano, o Mr. Mundo. No entanto, ficava claro que o Olympia de 1971 prometia ser o mais emocionante do esporte. Antes do Olympia de 71, Oliva competiu no concurso Mr. Universo, onde ficou em segundo lugar, atrás de Bill Pearl. Alguns viram essa derrota como uma conspiração completa. Oliva alegou racismo institucional e criticou os organizadores. Ele encontrou apoio em Arthur Jones, que afirmou que o segundo lugar de Oliva foi uma manobra descarada. O Mr. Universo, de 1971, impediu Oliva de participar do Mr. Olympia no mesmo ano. De acordo com as regras do Olympia, os competidores não podiam participar de shows concorrentes. Ele foi banido do Olympia, mas surpreendentemente, foi autorizado a se apresentar como convidado. Arnold competiu no Mr. Olympia daquele ano, realizado em Paris, França. Porém, sem oposição. Em 72, ocorreu o confronto entre Arnold e Sérgio, e o resultado foi bem claro. Arnold recebeu 5 votos em primeiro lugar dos juízes. Oliva não ficou satisfeito. Em uma entrevista posterior com Dave Robinson, ele relembrou as constantes mudanças de regras que enfrentou com os Waders. Embora, tecnicamente, estivesse proibido de competir nos eventos da IFBB. Em 72, ele foi autorizado a participar do Olympia mesmo assim. Além disso, na opinião de Sérgio, a ordem dos competidores no palco favorecia Arnold. Cansado da política interna, ele deixou a IFBB e juntou-se à recente criada World Bodybuilding Guild, criada por Dan Lurie, em 1967. A WBBG era uma concorrente da IFBB. Embora tivesse certo prestígio, ainda lhe faltava reputação. Enquanto a IFBB tinha o Mr. Olympia, a WBBG tinha o Mr. Olympus. Enquanto os Waders tinham Arnold, Lurie tinha a Oliva. Sérgio conquistou vários títulos de Mr. Olympus em 75, 76 e 78. O problema é que a década de 70 foi totalmente de Arnold, especialmente após o lançamento do docudrama Pump Iron em 1977. Em 1984, as pontes foram reconstruídas. O Liva foi convidado para competir no Mr. Olympia, 12 anos após a sua última participação. Nessa época, o condicionamento no palco estava em alta. Consciente da necessidade de competir, Oliva seguiu a dieta de Frank Zinn com resultados desastrosos. O plano que ajudou Zinn a criar sua aparência icônica deixou Oliva com uma aparência sem volume no palco. Ele terminou em oitavo lugar, que, ironicamente, lhe rendeu o título de a oitava maravilha do mundo. Ele já não era mais o mito, mas ainda possuía aquele fator surpreendente. Sérgio repetiu seu oitavo lugar novamente em 1985. Ele estava se preparando para competir no ano seguinte, mas não rolou e foi por algo muito sério. Sua esposa atirou em seu estômago. Os investigadores disseram que os relatórios preliminares indicavam que os disparos ocorreram depois que Oliva agrediu sua esposa duas vezes. Em uma declaração antes de passar por uma cirurgia no hospital St. Francis, Evanston. Para um ferimento no abdômen inferior direito, Sérgio teria dito que a arma disparou acidentalmente enquanto ele e sua esposa estavam lutando no quarto. A senhora Oliva inicialmente disse aos investigadores que ela correu para o quarto depois que Sérgio a agrediu e pegou um revólver calibre 38 e que ela atirou nele depois que ele a seguiu e a agrediu pela segunda vez. De acordo com os relatórios iniciais, sua esposa o ajudou a descer as escadas do apartamento no terceiro andar após os disparos e eles esperaram na rua por uma ambulância que os vizinhos haviam chamado. Depois de seu corrido, sua carreira no fisiculturismo foi por água abaixo. Sérgio Oliva morreu de problemas renais em 2012. Ao saber de sua morte, seu antigo rival Arnold Schwarzenegger escreveu que Sérgio Oliva foi um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos e um verdadeiro amigo, um competidor feroz com uma grande personalidade, único em sua espécie. Me diz aí qual é a sua opinião sobre Sérgio Oliva. Será que se não fosse por esse incidente, ele poderia ter vencido mais algum Olímpia? E sobre 1970, ele foi roubado ou Arnold mereceu vencer? Dei sua opinião abaixo que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir o que aconteceu com Calum Von Mogger, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!